Eleções 2012, o Bom Dia São Paulo está hoje em Cotia e de lá fala ao vivo a repórter Janaína Lepri. Janaína, o caminho até aí é pela rodovia Raposo Tavares que corta a cidade no meio, né? Bom dia pra você. Olá Carla, bom dia. Exatamente isso, o jeito mais fácil de chegar em Cotia é pela rodovia Raposo Tavares. Foi o que nós fizemos hoje bem cedinho e como não havia trânsito nem pra vir pra cá, nem pra ir pra São Paulo, o trajeto foi bem rápido, nós não levamos mais do que meia hora entre a zona sul de São Paulo e aqui o centro de Cotia. Mas a gente sabe que não é bem assim sempre, no horário de pico, o trânsito trava e trava mesmo na estrada. Os moradores reclamam porque eles usam a Raposo pra tudo. A cidade fica espalhada em um trecho de mais ou menos 10 quilômetros da estrada, entre o quilômetro 21 e 31. E aí todo mundo usa a Raposo Tavares para se deslocar entre os bairros. Mas vamos falar um pouquinho aqui do lugar onde a gente está agora, que é o centro de Cotia. Aquela ali é a igreja de Nossa Senhora de Montserrat, ou Igreja Matriz, que é como os moradores conhecem. Essa igreja, ela completa 299 anos no mês que vem. E a comunidade está aqui preparando uma grande festa pra arrecadar fundos pro restauro da igreja. Lá dentro há algumas relíquias, viu? Tem até um livro, por exemplo, de registros de batismos dos primeiros filhos de escravos aqui dessa região. Ali fica um importante centro comercial. Aqui em Cotia é a rua de comércio, um calçadão. Agora tudo fechado porque está bem cedinho, mas é um lugar bastante movimentado. Cotia pode ser dividida em três grandes regiões. Essa aqui em que nós estamos, a região rural de Calcaia do Alto e a Granja Viana, onde ficam os condomínios. Olha só o badalo do sino da igreja agora, em 7 horas em ponto. Lá na Granja Viana, os moradores foram atrás de sossego e acabaram engordando a população de Cotia, que hoje tem mais ou menos 200 mil habitantes. E o prefeito daqui tem que ficar, então, de olho no interesse de todo mundo. E nem sempre os moradores querem as mesmas coisas. Para quem mora em Cotia, a Raposo Tavares não é uma rodovia, é uma avenidão. Todo mundo usa a Raposo. Na verdade, já virou uma viela. O trânsito é insuportável. Essa Raposo é a ferencial, né? Para chegar em Cotia. É isso mesmo, a Raposo é referência para tudo. Por exemplo, a Granja Viana fica no quilômetro 24. O centro de Cotia, depois do 30. E é só a gente se afastar um pouquinho da Raposo para perder o rumo. Como é que chama a rua aqui? Essa aqui? Nome da rua! Nome da rua mesmo não tem aqui. Sinalização aqui? Complicado. Os moradores de Cotia reclamaram com a nossa equipe. Disseram que falta sinalização nas ruas. Nós resolvemos então fazer um teste. Escolhemos uma avenida aqui no Guia. A Avenida Antônio Matias de Camargo. Ela existe, está no mapa e a gente acha que é aqui. Não dá para ter certeza. Sabe por quê? Não tem uma placa confirmando. A senhora pode me dar uma ajuda? A senhora sabe onde fica essa avenida aqui? Avenida... Essa aqui. Antônio... Antônio Matias de Camargo? É. Essa aqui. Essa daí? Essa daqui. Como é que a senhora sabe? Eu moro aqui. E aí quando o senhor vai explicar onde o senhor mora, como que o senhor faz? A gente fala aí e os caras têm que adivinhar, né? E quando a placa existe, está daquele jeito. Roberto Carteiro, 11 anos de Cotia. Como é que você acha as ruas nessa cidade? Porque eu não estou achando placa nenhuma. É bem difícil. Porque aqui o pessoal não tem a mínima vontade de colocar a placa na rua. Resolvemos então acompanhar o Carteiro. Tem que ter muita prática mesmo, viu? Aí você já está até com o seu itinerário pronto. É, eu estou com o meu itinerário na cabeça já. Não é só porque a gente não conhece as ruas que fica difícil seguir o Roberto, viu? Ele vai muito rápido. Ainda bem que eu sou repórter, viu? Eu sou das carteiras. O Carteiro se vira, mas a falta de sinalização é um problema sério por aqui. Os moradores da Granja Viana, portal de entrada de Cotia, dizem que a polícia demora para achar o endereço quando é chamada e tem sido chamada com frequência. Como era muito interior, era muito tranquilo. Podíamos andar a pé, deixar a porta aberta, a janela aberta. E hoje em dia, de uns quatro anos para cá, o negócio realmente está muito feio. O mesmo tipo de violência que atinge a capital chegou a antes tranquila Granja Viana. O lugar não escapou, por exemplo, da onda de ataques a caixas eletrônicos. Bem aqui onde nós estamos, existia um terminal, que foi explodido duas vezes nesse ano. Uma em janeiro e outra em março. O banco até desistiu de instalar um outro equipamento e só restou mesmo, olha só, a marca no chão. Por causa disso tudo, câmeras começaram a ser instaladas nas ruas do bairro. A dona dessa loja de material de construção tinha um outro depósito a um quilômetro e meio daqui, bem pertinho da Raposo Tavares. Mas foi assaltada nove vezes. Três vezes em uma única semana. Então, ela mudou de endereço. Uma segunda, numa quinta e numa sexta, na mesma semana. Aí foi quando a gente resolveu dar um basta, falar agora chega. Fecharam a loja. Fechamos a loja. Com muita dó, né, com muita dor no coração, mas fechamos. A violência chegou a Cotia junto com o desenvolvimento, que também trouxe boas notícias. O novo polo industrial criou oportunidades de emprego. Mas dá pra ficar ainda melhor se houver mais mão de obra qualificada na região. Nessa fábrica de válvulas, metade dos funcionários vem de longe. A gente tem dificuldade de fazer a absorção de mão de obra de analistas, gerentes, supervisores. São as posições mais administrativas. Para as posições técnicas, eu ainda consigo absorver dentro da região de Cotia. Ricardo veio de Santa Catarina e está num programa de capacitação para crescer na empresa. A gente tem uma posição diferenciada aqui dentro, por estar recebendo esse treinamento, estar se desenvolvendo, estar se preparando para ter uma posição boa aqui dentro. Mas nem todo mundo que vem de fora está em busca de emprego. Muitos enfrentam a Raposo Tavares, acreditem, em busca de sossego. O endereço é esse pedacinho da Grande São Paulo que parece outro país, o Templo Budista Zulai. E caiu o queixo de tanta beleza. Muito silêncio, muita gostança. O lugar já existe há 20 anos e resiste às transformações pelas quais Cotia tem passado. Aqui a fumaça não vem dos carros e o silêncio está longe de ser perturbador. Quando as pessoas vêm aqui, elas estão em busca do que, principalmente? Paz. A palavra que mais ouvindo aqui é paz. Pelo menos em Cotia, Janaína entrou em forma correndo atrás do carteiro, hein, Janaína? Nossa, como corre o Roberto, hein? E como é que está a disputa pela Prefeitura aí, hein? Olha, Carla, olha, é verdade, ele corre sim. Eu vou confessar que eu sofri um pouquinho e depois acabei desistindo ali, porque não ia dar certo continuar acompanhando ele, não. Vamos lá, a disputa aqui em Cotia está desse jeito, Carla. São três candidatos à Prefeitura. Antônio Carlos de Camargo, do PSDB, Antônio Carlos de Melo Sá, do PT, e Santo dos Reis Siqueira, do PSOL. Três candidatos para a Prefeitura e, na verdade, a disputa está maior para a Câmara dos Vereadores. São 214 candidatos para 13 vagas. Carla, eu falei na nossa outra entrada ao vivo da Igreja Matriz e agora, olha só, as portas foram abertas porque a missa das 7 horas vai começar daqui a pouquinho. Então, a gente vai aproveitar para mostrar uma curiosidade, que é a imagem de Nossa Senhora de Monte Serrat, que fica lá no alto, bem em cima, no altar. Essa imagem, ela está ali há quase 300 anos, que é a idade da igreja. Ela nunca foi retirada dali e terá que ser restaurada ali mesmo, no altar, Carla. Curioso, né? Que gracinha. Está aí um ponto turístico, né? Igreja de Nossa Senhora de Monte Serrat, Igreja Matriz, aí em Cotia. A gente deseja também, obrigada, Janaína, a gente deseja sorte aí aos moradores de Cotia na escolha do novo prefeito. E a gente deseja também aos moradores de Cotia na escolha do novo prefeito.